Vim de Espírito Santo, enchei o meu coração, transportai com a vossa luz o vosso calor para que a palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, encontre em meu coração tudo o que é favorável para que possa crescer, florescer e produzir muitos frutos escutemos o Evangelho que nos é trazido por São Lucas, capítulo 10, dos versos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus, Ai de ti, Corazin, Ai de ti, Betsaida porque se em Tiro e Sidon tivesse sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio Há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidonia terão uma sentença menos dura do que vós Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Mais uma vez, Jesus vem falar da rejeição que é feita a sua pessoa, a sua palavra, a sua igreja E nós, ao rejeitarmos o Filho de Deus, estamos rejeitando a nossa própria herança de vida eterna Porque o Pai amou tanto a cada um de nós Que nos deu o seu Filho Para que todo aquele que crer nele, que acolher a sua palavra Que entrar num processo crescente de conversão De mudança de vida, de consciência do ser criatural que somos E não apenas como criaturas, mas criaturas fragilizadas, machucadas Precisamos compreender neste processo de conversão, tudo isso E acolher o único que pode transformar estas realidades Se não acolher o Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado pelo Pai Não teremos o ingresso para a vida eterna Precisamos buscar este ingresso Não será suficiente chegar nas portas do céu E trazer, talvez, muitos diplomas Muitas medalhas, muitas honrarias Não será suficiente termos vivido uma profissão Com lealdade e empenho O porteiro se alegrará com tudo isso Até nos dará os parabéns Mas dirá E o ingresso? Tudo isso é muito maravilhoso Mas onde está o ingresso para você entrar E participar? Você trouxe o ingresso? E qual é o ingresso que nos dá a vida? E vida eterna? Que nos dá a graça infinita da participação na família divina? O ingresso chama-se Jesus Cristo E Jesus fala neste texto De quantos sinais deu De quantas provas deu De sua divindade no meio de nós Quantas provas, quantos milagres Que ainda hoje nós vemos E mesmo assim não quisemos acreditar Jesus se entristece profundamente Com aquelas cidades Onde passou curando, libertando Fazendo tantas maravilhas E diz Se em Tiro e Sidônia Que eram cidades pagãs Tivessem sido realizados milagres Que foram feitos em vosso meio Há muito tempo Teriam feito penitência Há muito tempo Teriam me acolhido Mas vocês Que viram Vocês que foram chamados Vocês que foram Separados Para o meu reino Para anunciar o meu reino Vós não fizestes Jesus Não queremos Deixar Passar A tua pessoa Em nossa vida Queremos Que tu estejas com nós Com cada um de nós E que nós possamos Estar em ti Porque tu és O único ingresso Para a vida eterna Assim o Pai O quis E o Pai É aquele Que nos dá A herança Por isso Nos deu Este ingresso A tua pessoa Que saibamos Agarrar firmemente A vida de Jesus Em nossa Pobre vida Amém Amém